Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra dizer que eu tô envergonhado. Envergonhado pra caramba. Eu tenho uma conhecida que estudou ciência política no meu curso que não para de fazer a gente passar vergonha. A menina estudou ciência política e tá fazendo velha política na Câmara dos Deputados, antes na CLDF e agora tá tentando ser deputada federal. Ela pegou uma baba do fundo eleitoral e olha o que ela tá fazendo. Olha essa bacharia. Eu vim andando desde lá da catedral. E eu vi esse mar de panfleto azul, amarelo. Olha só que coisa horrenda. O dinheiro do fundo eleitoral tá indo pra esse tipo de bacharia. Eles acham que o perdido, o desorientado vai passar, vai pegar e pegar o número só por conta que achou as caras dela legal. É um absurdo isso, é uma bacharia. E a gente sabe que no dia da votação eles vão fazer muito pior perto das zonas eleitorais. Olha essa imagem aqui é do outro lado, lá da S2. E lá perto da catedral, até a catedral tinha. Então assim, é uma vergonha essa candidata da União Brasil tá fazendo esse tipo de coisa. Além de sujar a cidade, é o tipo de política que a gente não tem que repetir. Pra denunciar, você tem que fazer vídeo aí as duas, né? A distrital e a federal. Dá do lixo, se você quiser lixo na cidade é com elas. Denuncie usando o aplicativo Pardal do TSE. A distrital e 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 o aplicativo Pardal do TSE.